Olá, muito boa tarde a você, chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Eu sou o Dilão Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do Jornal de hoje. A chuva forte continua no sul do país e dessa vez provocou alagamentos em Porto Alegre e também na região metropolitana. Pelo menos cinco riachos transbordaram nas últimas horas na capital gaúcha, o que causou estragos na cidade. E os prejuízos a cada milímetro de chuva forte não param de subir. Os produtores rurais estão tendo que lidar com perdas de animais. Rebanhos inteiros e granjas ficaram debaixo d'água. Apenas as perdas na agricultura já chegam a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal indica agora que beneficiários dos programas sociais, como o Bolsa Família, não podem ter acesso ao crédito consignado. Em decisão, na última segunda, o próprio Supremo validava as contratações. Mas a lei que recriou o Bolsa Família veda essa possibilidade. Boa notícia sobre os índices de vacinação no país. Estudo recente feito pela Fundação Oswaldo Cruz aponta a retomada da cobertura vacinal, principalmente entre as crianças. Também na área da saúde, um outro estudo realizado pela USP e pela Associação Médica Brasileira, revela um problema. A má distribuição de médicos no nosso país. São muitos em poucas capitais e poucos especialistas, espalhados por importantes cidades mais distantes dos maiores centros. A tragédia na Líbia, a agência meteorológica da ONU, aponta que esse desastre com as cheias no país, poderia ter sido minimizado se houvesse um sistema de alerta e uma gestão de emergência mais eficazes. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira começou. O Rio Grande do Sul continua sendo castigado pelas alterações do clima. Depois do ciclone extra-tropical que devastou o estado na semana passada, a chuva que atinge Porto Alegre e outras cidades gaúchas causa transtornos e alagamentos. Ruas de Porto Alegre e da região metropolitana ficaram alagadas depois da chuva desta madrugada. Na capital do Rio Grande do Sul, pelo menos cinco riachos transbordaram. A água invadiu ruas e casas. Na zona sul da cidade, moradores precisaram ser resgatados em botes. Uma das regiões mais vulneráveis de Porto Alegre é a região das ilhas, que fica em risco por conta das cheias do rio Guaíba. Na região metropolitana, a Defesa Civil monitora o nível dos riachos e do rio Gravataí. Pelo menos 30 pessoas precisaram deixar as casas. Moradores foram retirados de barco de áreas de risco. Não há previsão de quando vão poder voltar para casa. Em Cachoeirinha, mais de 200 pessoas tiveram que sair de casa. Na quarta-feira, a chuva forte causou o rompimento de um açude às margens da BR-116 em Camacuã, na região sul. O policial rodoviário federal Caio Dutra Viegas foi pego de surpresa pela Força das Águas, no quilômetro 386 da rodovia, quando teve que se proteger da correnteza em cima do capô da viatura. Outro policial continuou dentro do carro. Os dois escaparam com vida. Ainda bem que estão todos bem. E em consequência dessa chuvarada, houve morador que precisou ser retirado de bote de dentro de casa. Já era muito intensa a correnteza na região metropolitana de Porto Alegre para a retirada de bote do caso desses moradores. E toda essa chuva também chegou ao interior do Rio Grande. E, claro, mudou os planos de pessoas de vários municípios que planejavam voltar para casa hoje. Principalmente nas regiões norte e central. Nos municípios de Estrela e Arroio do Meio, no Vale do Rio Taquari, onde a cheia foi a mais intensa, os moradores têm convivido com o medo. Os alagamentos ocorrem rapidamente e precisam agora dar conta de todos os estragos provocados pelas chuvas fortes da semana passada. Em Estrela, a gente já mostrou, vamos mostrar de novo, São aproximadamente 300 moradores que ainda seguem instalados num ginásio da cidade, seguindo, inclusive, orientações da defesa civil. A boa notícia, né, no meio desse caos, é que a gente tem acompanhado também a solidariedade de tantas outras pessoas. Caúchos, moradores de todo o país que têm enviado dinheiro e donativos aos desabrigados. Um gesto tão importante neste momento tão difícil. Os estragos causados pelo ciclone continuam a ser contabilizados, né, e há prejuízos para todos os lados. Na agricultura, até agora, esse prejuízo chega a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Os números foram apurados pela Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural, e foram divulgados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Mais de 29 mil animais de criação morreram no Rio Grande do Sul após a passagem do ciclone extra-tropical na última semana. Os 346 criadores afetados também perderam 35 toneladas e meia de peixe e 370 caixas de abelhas. Entre os produtores de leite, a estimativa é de que 327 mil e 500 litros não foram coletados, prejuízo certo para 813 pecuaristas. Para os animais que sobreviveram, a alimentação não será fácil. Foram atingidos 1.880 hectares de pastagem nativa, 10.730 hectares de pastagem cultivada e 50 hectares de silagem, num total de 1.022 produtores prejudicados. Já na pecuária, o prejuízo foi superior a 81 milhões de reais. Plantações de milho e trigo foram perdidas. No total, entre a categoria de grãos, 1.616 produtores foram prejudicados. 2.691 agricultores que cultivam fumo perderam tudo. Na fruticultura, 88 produtores de laranja e uva contabilizam os estragos. Na área de hortaliças, 198 agricultores sofreram danos. Houve também a perda de 35 mil e 500 pés de eucalipto. Além das lavouras, 1.192 casas na área rural sofreram danos por causa do ciclone. Estragos também em 4.456 quilômetros de estradas de terra, o que impede o escoamento dos alimentos. O total de perdas na agricultura no Rio Grande do Sul já atinge 1 bilhão e 100 mil reais, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Em Brasília, a Comissão de Agricultura do Senado Federal aprovou esta semana dois projetos focados nos pequenos agricultores. Um deles cria um selo para produtores alimentícios artesanais de origem vegetal. O outro, anistia dívidas de produtores familiares prejudicados por enchentes ou estiagens. Agricultores familiares que perderam suas safras por causa de enchentes ou estiagens nos anos de 2021 e 2022 podem ganhar perdão das dívidas de operações de crédito rural, segundo o projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O texto seguiu agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Para o senador Zequinha Marinho, a proposta é uma maneira de compensar as perdas desses produtores. Considerando que o Brasil praticamente não subsidia quase que nada na agricultura, com exceção do recurso muito pequeno que vai para a questão do seguro rural, fazer isso é um gesto de compreensão com esse lutador pequeno que luta para sobreviver, que peleja para alimentar melhor a sua família e que de repente se sente traído pelas consequências naturais. A comissão aprovou também um projeto que cria o selo de identificação de produtos alimentícios artesanais de origem vegetal. Essa proposta seguiu para votação no plenário do Senado. A relatora, senadora Tereza Cristina, ressaltou que o objetivo é incentivar a comercialização de produtos naturais. Sobre dizer da nossa felicidade da aprovação dessa matéria, do selo arte para os produtos vegetais, isso atinge principalmente de maneira positiva, atinge de maneira positiva os pequenos produtores rurais, aqueles que fazem da horticultura principalmente, dos produtos artesanais em volta das cidades, enfim, agricultores da agricultura familiar que possam comercializar e dar mais valor aos seus produtos. Portanto, eu fico muito feliz com a aprovação desse projeto de lei no dia de hoje. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo afirma que beneficiários do Bolsa Família não poderão buscar crédito consignado. Na segunda-feira, dia 11 de setembro, o Supremo validou a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais. A gente noticiou aqui no Pauta Aberta. No entanto, a lei que recriou o Bolsa Família já veda essa possibilidade. Está proibido o empréstimo consignado aos beneficiários do programa Bolsa Família. Esta foi a decisão do governo federal. O Poder Executivo afirma que o objetivo da medida é evitar o endividamento da população em situação de vulnerabilidade. O consignado é um tipo de empréstimo em que a prestação é descontada diretamente na folha de pagamento ou, nesse caso, no valor do benefício recebido. A decisão foi anunciada após o Supremo Tribunal Federal validar por unanimidade, na segunda-feira, dia 11 de setembro, a legislação que permite a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais. Apesar da decisão do STF, a lei que recriou o Bolsa Família em substituição ao Auxílio Brasil em março já proíbe a contratação de empréstimos consignados pelos beneficiários do programa. Essa norma continua a valer e, por isso, a proibição segue em vigor. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o Bolsa Família não configura salário. É apenas um programa de transferência de renda para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Vale lembrar que, em março deste ano, com a sanção da lei que substitui o Auxílio Brasil pelo Bolsa Família, a contratação de empréstimo consignado pelos beneficiários já estava proibida. Enquanto o sul do país continua sendo castigado pelas chuvas, Cuiabá, capital de Mato Grosso, bate recorde de calor com 41,6 graus registrados esta semana. Foi a segunda maior temperatura no país. Cuiabá foi surpreendida por uma forte chuva na tarde da última quarta-feira, depois de três dias seguidos de muito calor. A capital do Mato Grosso registrou a temperatura mais alta do país, com máximas variando entre 40 e 42 graus. Com essas grandes pancadas de chuva isoladas, Cuiabá deve ter uma ligeira queda na temperatura. O avanço de uma frente fria pode provocar tempestades em todo o estado, mas sem força o suficiente para aliviar o calor. Os termômetros podem alcançar a marca dos 40 graus até domingo. Além disso, a capital matogrossense teve a segunda maior temperatura já registrada em 2023, ficando abaixo somente de Turiaçu, no Maranhão, que registrou a máxima de 43 graus. Boas notícias agora sobre vacinação no país. Um estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz aponta que a cobertura vacinal, de maneira geral, voltou a subir. Os índices têm aumentado na procura por vários imunizantes. Cadu tem dois anos e seis meses. Além de lindo, ele é super esperto e muito saudável. Os mesmos cuidados que os pais têm com a alimentação, a segurança, o lazer do Cadu, eles têm com a caderneta de vacinação. Ana Virgínia e André Luiz contam que o pequeno nasceu no auge da pandemia, em 2021. Lockdown, restrições, nada impediu que cumprissem todo o calendário rigorosamente. Essa tranquilidade todo pai precisa ter. Saber que seu filho não vai ter uma polio ou uma doença que vai trazer sequelas para o resto da vida. As vacinas são a maneira mais segura de prevenir doenças evitáveis, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas e até levar à morte. Individualmente, cada vacinação é importante para que a sociedade se mantenha livre de várias doenças. Depois da queda significativa na cobertura vacinal observada nos últimos anos, o Brasil vive agora um momento de retomada dos índices que já fizeram do país uma referência mundial em imunização. O levantamento, conduzido pelo Observatório de Saúde na Infância, da Fiocruz, mostra que houve crescimento no número de crianças com menos de dois anos vacinadas no Brasil. O estudo teve como foco a análise de quatro vacinas essenciais, BCG, polio, DTP e MMRV. Os dados englobaram mais de 1 milhão e 300 mil doses de 28 vacinas para proteção contra 15 doenças. Além disso, incluiu as contagens de estimativas das populações-alvo e os indicadores de cobertura vacinal, homogeneidade e taxa de abandono. As informações sobre as regiões do Brasil eram como base dados oficiais e públicos do Programa Nacional de Imunizações, do IBGE, do IPEA e do Ministério da Saúde. No que se refere à BCG, vacina que previne contra a tuberculose, a cobertura no Brasil teve um aumento de 19,7 pontos percentuais, atingindo 99,5% em 2022. Em relação à vacina DTP, tríplice bacteriana contra difteria, tétano e coqueluche, para crianças com menos de um ano, a cobertura cresceu 9,1 pontos percentuais, chegando a 85,5% em 2022. Já a vacinação contra poliomielite cresceu 19,7 pontos percentuais, atingindo 85,3% em 2022. Por fim, a cobertura para a vacina combinada MMRV contra sarampo, cachumba, rubeula e varicela cresceu 3,5 pontos percentuais, chegando a 59,6% em 2022. A cobertura vacinal é essencial para a prevenção de doenças infecciosas, refletindo a eficiência dos sistemas de saúde e das políticas públicas. Ano que vem a gente pode sacolher os frutos de 2023, que a gente está tendo realmente uma campanha mais intensa. Acho que esse ano que a gente começou a ter outras ações que vão mais direto ao ponto para a gente atingir essas metas. E um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pela Associação Médica Brasileira, mostra que há desproporção entre o crescimento da população e o número de médicos, além de má distribuição regional de profissionais, concentração em poucas capitais e distribuição insuficiente e desigual de especialistas. Segundo a atualização do estudo Demografia Médica no Brasil de 2023, tendo como base dados do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, há 1,51 médico especialista por mil habitantes, considerando profissionais titulados em pelo menos uma das 55 especialidades médicas reconhecidas e a população. Em todas as especialidades, existe desigualdade de distribuição entre os estados, mas algumas estão concentradas em poucos estados, como é o caso de cirurgiões. No Pará, por exemplo, são 0,46 por 100 mil habitantes, seis vezes menos do que no Distrito Federal. O número de anestesiologistas no Maranhão é cinco vezes menor do que no Rio de Janeiro. A média nacional de medicina de família e comunidade, uma das especialidades nos serviços de atenção primária, é de apenas 5,54 para 100 mil habitantes, sendo que 15 estão abaixo dela. De acordo com a coordenação do Estado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, consideramos os 545 mil médicos no Brasil, mas desses, 192 mil, quase 38% são aqueles que não têm especialidade médica, os chamados generalistas. Assim, os demais 321 mil médicos são especialistas. E essa distribuição é mais concentrada e mais desigual do que os outros médicos em geral. Segundo dados, de 2015 a 2023, houve aumento de 57% na oferta de vagas de residência médica no Brasil, passando de 29 mil para 46 mil vagas, mas a disponibilidade de vagas de primeiro ano de residência não tem sido suficiente para acompanhar o aumento do número de médicos graduados. Esse é um dado importante, porque alerta para o fato de que, enquanto temos um aumento muito grande de estudantes de medicina, devido à abertura de cursos e vagas, temos um certo congelamento da capacidade do país de formar especialistas via residência médica. Está aí uma questão a ser pensada, também em nosso país, de que forma o Brasil pode incentivar a ida dos médicos para locais onde há menos população e menos recursos. O que é preciso a partir dessa situação evidente de desigualdade, que resulta, por exemplo, em uma total falta de padrão no atendimento, para que tenhamos mais equilíbrio, um pouco mais ao menos, na distribuição de médicos, principalmente os especialistas, pelo país. questões a serem pensadas, né, para o bem do nosso Brasil. Vamos para o intervalo agora, veja no próximo bloco, a Agência Meteorológica da ONU afirma que a tragédia na Líbia, onde inundações mataram até agora pelo menos 4 mil pessoas, poderia ter sido minimizada. E ainda, desglobalização do comércio internacional preocupa autoridades ao redor do mundo. Você vê agora aí na sua tela imagens do Pantanal, o governo de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta quinta-feira o primeiro hospital veterinário de animais silvestres para atender espécies que vivem no Pantanal, no Cerrado e na Mata Atlântica. O local foi batizado de Haiti. Palavra em tupi-guarani, que significa ninho, cuidado e aconchego. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta aberta está de volta para este segundo bloco, você sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela companhia. O número de mortos na Líbia já pode chegar a 20 mil. Essa estimativa foi feita pelo prefeito da cidade de Derna, a mais atingida pelas enchentes dos últimos dias. De acordo com a Agência Meteorológica da ONU, a tragédia na Líbia, onde inundações mataram até agora a pelo menos 4 mil pessoas, poderia ter sido minimizada. A ONU ainda acreditou o altíssimo número de vítimas à falta de um sistema de alerta e de uma gestão de emergências eficazes. Estas imagens de satélite mostram a força da tempestade Daniel, que atingiu o leste da Líbia, deixando milhares de mortos, desaparecidos e desabrigados. Mas a maioria das mortes causadas pelas inundações devastadoras podia ter sido evitada se os sistemas de alerta precoce e de gestão de emergências tivessem funcionado adequadamente. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pela Organização Meteorológica Mundial da ONU. Petérita Alas, chefe da OMM, afirmou que parte da população poderia ter sido evacuada a tempo e que a falta de previsão do tempo e de divulgação de alerta precoce contribuíram em grande parte para a dimensão do desastre. E ressaltou que, devido ao conflito interno de anos que abala o país, a rede de observação meteorológica foi muito destruída. A Líbia, que sofre de instabilidade política há anos, continua abalada pelas inundações repentinas que, desencadeadas pela tempestade Daniel, atingiram o leste do país no fim de semana. Pelo menos 4 mil pessoas morreram e milhares estão desaparecidas ou deslocadas na cidade costeira de Derna, parcialmente submersa por água e lama. As Nações Unidas, os Estados Unidos, a União Europeia e muitos países do Oriente Médio e do Norte da África estão enviando equipamentos de socorro e assistência, incluindo alimentos, água, abrigos de emergência e material médico. É isso que vamos falar, inclusive, nessa próxima reportagem. Diante de um cenário tão triste, vários países anunciaram ajuda internacional à Líbia. A França, por exemplo, encaminhou socorristas e toneladas de equipamentos médicos. Solidariedade internacional com a tragédia na Líbia. Uma aeronave francesa é preparada com cerca de 40 socorristas, toneladas de equipamentos médicos e um hospital de campanha para ajudar o país africano, atingido por inundações devastadoras. Balanços oficiais do número de mortos na cidade de Derna já figuram na Casa dos Milhares e tendem a aumentar, já que mais de 2.400 pessoas são consideradas desaparecidas. Pelo menos 400 estrangeiros, principalmente sudaneses e egípcios, estão entre as vítimas. A tempestade Daniel atingiu a costa leste da Líbia no domingo. Na madrugada de segunda, duas barragens foram rompidas em um rio que normalmente tem água apenas no período das chuvas. A tromba d'água transbordou das margens e arrastou bairros inteiros em direção ao Mediterrâneo. A União Europeia anunciou o envio de ajuda da Alemanha, da Romênia e da Finlândia, enquanto a Jordânia enviou um avião com ajuda humanitária. Turquia, Emirados Árabes Unidos e Argélia também anunciaram o envio de suprimentos. Agora atualizamos informações sobre a tragédia com o terremoto que atingiu Marrocos na última sexta-feira. Por lá, regiões agrícolas atingidas perderam safras inteiras. Na chamada região de All House, agricultores contabilizam danos e tentam seguir a vida após esse terremoto que deixou aproximadamente 3 mil mortos em todo o país. Um vilarejo em ruínas e árvores sem frutos, mas Mohamed afirma que não vai deixar a terra vital para ele, como para muitos outros habitantes desta região montanhosa do Marrocos, destruída pelo terremoto. Com as mãos cheias de terra, ele aponta para as árvores cultivadas de geração em geração pela família, debaixo das casas tradicionais de pedra e madeira pulverizadas. Esta região foi duramente afetada pelo terremoto, particularmente o setor agrícola. Esta vila se apoia muito na agricultura e foi muito afetada por esse terremoto. Mohamed perdeu toda a colheita e a possibilidade de pagar as dívidas. Nesta área montanhosa da região de All House, ao sul de Marrakech, a agricultura e o gado em pequena escala são uma fonte essencial de alimentos e renda. O setor mais afetado pelo terremoto foi a irrigação. Quase todos os canos foram destruídos. Além disso, nossa colheita de maçãs e nozes caiu. Nunca passamos por um terremoto tão devastador. Não há mais moradores presos sob os escombros nesta região, ao contrário de outras localidades, onde socorristas continuam a procurar por desaparecidos nesta quinta, seis dias depois do terremoto que deixou quase 3 mil mortos. E no cenário econômico internacional, a desglobalização do comércio ainda não é uma realidade, mas aparecem os primeiros sintomas de fragmentação. Foi o que advertiu esta semana a Organização Mundial do Comércio, preocupada com os efeitos deste fenômeno no crescimento e no desenvolvimento da economia global. Historicamente defendida pelos movimentos antiglobalização, a ideia de desglobalização voltou a ganhar força pela desorganização das cadeias produtivas, pela guerra da Ucrânia e pelos confinamentos na China decorrentes da pandemia de covid-19. Em seu relatório anual sobre o comércio mundial, os economistas defendem a reglobalização. Segundo eles, os primeiros sinais de fragmentação do comércio ameaçam desacelerar o crescimento e o desenvolvimento. Durante várias décadas, a expansão do comércio internacional superou o crescimento do PIB mundial, mas a tendência se deteve, de alguma maneira, no momento da crise financeira global de 2008 e 2009 e, desde então, estagnou, segundo a OMC. Vamos de futebol agora. Dois jogos abriram a 23ª rodada do Brasileirão. Teve vira-vira do Inter sobre o São Paulo em Porto Alegre. Teve goleada do Furacão sobre o Flamengo em Cariacica. E quatro jogos hoje à noite dão sequência a esta 23ª rodada. Acompanhe. Às 7 horas da noite na Vila Belmiro. Jogo importante para o Santos que recebe o Cruzeiro. No mesmo horário tem Fortaleza e Corinthians lá no Ceará. Curiosamente, frente a frente uma prévia do duelo entre as duas equipes que irão disputar uma das vagas na final da Copa Sul-Americana daqui a duas semanas. Às 8 da noite no estádio Couto Pereira em Curitiba, o Curitiba recebe o Bahia que tem como destaque a presença do Banco de Reservas do técnico Rogério Senne. E mais tarde, às 9 e meia da noite, tem Bragantino e Grêmio no Nabia Bixidi em Bragança Paulista. A primeira audiência pública que discute a criação de um Código do Consumidor Estadual no Paraná aconteceu nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Paulo Gomes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, é o responsável por criar a proposta que pretende consolidar as leis estaduais referentes ao tema. Atualmente, são 90 normas e 15 projetos de lei em tramitação sobre o tema no Estado. Com o tema a relação de consumo com as instituições financeiras e similares, a audiência pública foi uma iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Paraná e contou com a presença de representantes do Ministério Público do Paraná, da Defensoria Pública do Estado e da Ordem dos Advogados do Brasil, também do Poder Executivo e setores da sociedade que atuam na defesa dos direitos dos consumidores. Ao todo serão realizadas cinco audiências públicas que irão discutir a consolidação de 105 leis estaduais com o objetivo de resguardar o direito do consumidor. A legislação precisa avançar e essa consolidação que está sendo debatida hoje serve exatamente para que a gente estreite e que traga maiores benefícios ao consumidor, principalmente relacionado na data de hoje às instituições financeiras. O líder da discussão, deputado estadual do Paraná Paulo Gomes, explicou que as leis atuais estão defasadas e não consideram os meios eletrônicos. Para ele, a unificação e atualização do código devem auxiliar na interpretação das leis. Nós estamos propondo um código que terá aproximadamente 350 artigos, mas que ele tenha uma leitura dinâmica e integrada. Vai ser um facilitador para o consumidor paranaense e para o prestador de serviço, saber os seus direitos e os seus deveres. Proteger o consumidor, sim, porque é vulnerável e ele precisa dessa proteção, mas com equilíbrio e harmonia entre todos os componentes da cadeia de funcionamento, porque sem fornecedores também padece o consumidor. Outras quatro audiências acontecerão na Assembleia Legislativa do Paraná até o mês de dezembro sobre a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor. Serão discutidos os temas. Alimentação saudável nas cantinas escolares públicas e privadas do Paraná no dia 20 de setembro. No dia 18 de outubro, relações de consumo com prestadores de serviço de transporte coletivo. Serviços essenciais de telefonia, internet e aplicativos de comunicação serão discutidas na audiência pública no dia 22 de novembro. E no dia 13 de dezembro, terá audiência pública com o tema comércio de veículos e planos de saúde. Se nós tivermos todas essas leis reunidas num único código, num único dispositivo legal, as pessoas sabem quais são os seus deveres e quais são as suas obrigações. E aí o PROCON vai poder atuar com mais rigor através da Secretaria de Justiça na aplicação de multas. Porque quem descumpre a lei tem que ser punido. A impunidade gera o descumprimento da lei. Pauta aberta desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau. E aí 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 E aí